Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Então se você curte aí vídeos de Free Fire, mano, com notícias e explicação dos eventos, já se inscreve aí e ativa as notificações Lembrando que vamos ter o sorteio aí de 314 dimens pra vocês, tá? Já já eu explico aqui no vídeo, então acompanha o vídeo aí do começo ao fim pra você não perder a hora que eu explico Porque eu posso explicar lá pela metade, lá pelo final, então acompanha o vídeo e já deixa o like aí, doidão Vamos lá, vamos entrar aqui no Free Fire, hoje dia 18 de julho, muita coisa bacana, ontem chegou, evento top E hoje ainda tem mais coisa bacana chegando aqui no Free Fire, mano, e muita novidade exclusiva direto pelo GB, mano Que é o Gabriel, o Gabriel que é o representante aí dos streams e dos influenciadores da Garena do Free Fire aqui no Brasil Já a gente vai tá falando, olha só, mano, que chegou aqui, ó, Café dos Vingadores com a recarga de 500 diamantes A gente vai conseguir pegar esse emote, que é o emote que muitos youtubers, influenciadores, muitos streamers estão usando aí, né Na live, o Frazão mesmo é um que usa muito esse emote E agora ele chegou pra gente, que é o emote do Café da Tarde, tá? Eu já consegui pegar ele aqui, eu vou até coletar ele aqui, ó Porque ainda não tinha pego ele, já vou equipar rápido Não vou dar de equipar, vou ter equipar aqui, meu, tá cheio Mas, cara, é bacana esse emote, hein, chegou ele Caixinha quebra-cabeça também chegou aí, ó, caixa quebra-cabeça Essa vai de hoje até o dia 27 de julho, mano, esse evento aqui, ó, tá? Ah, galera, deixa eu explicar outra coisinha Teve alguém, eu não lembro quem foi, cara, me desculpe Que no meu último vídeo marcou certinho o tempo de cada notícia que eu coloquei Ele fez um comentário Eu fui fixar o comentário e acabei excluindo o comentário sem querer, mano Então, se você estiver assistindo esse vídeo agora Se foi você que comentou em um vídeo meu, não lembro se foi no penúltimo, se foi no último E se você quiser fazer isso nesse vídeo aqui, cara, ajuda pra caramba a galera que assiste os vídeos Porque às vezes a pessoa não quer assistir o vídeo inteiro Então ela já vai certinho para as notícias já no horário que você marcou Se você puder comentar aqui, cara, eu vou dar um amigo no teu comentário E vou fixar ele aí primeiro, beleza? Então vamos lá, galera, caixa quebra-cabeça Então aqui vai do dia 18 até o dia 27 Por apenas 30 diamantes Então se você for concorrer lá aos 314, mano, ó, de verdade, comprar essa caixinha aqui, hein Dá de comprar 10 caixinhas dessas aqui, cara Se liga, maluco 10 caixinhas dessas aqui, hein, dá de fazer um sucesso, hein O que vem nessa caixinha quebra-cabeça, mano Vem esse pacote de forças especiais que é muito da hora Tá, é bem bacana ele Ele separa tanto o capacete, o peitoral, a camisa, o sapato, tá A calça, aliás, né E o sapato ele separa tudo Bem da hora, eu tenho ele, é bem show Também vem essa camisa aqui, a jaqueta da Galáxia Vem aqui a jaqueta Dow A calça Dow, mano, você pode conseguir pegar ela aqui por 30 diamantes, tá O sapato Dow Aí vem também o cabelinho aqui, ó Sol dourado que é o feminino Vem o kit Dow todo feminino também Vem um emote aqui dentro, tá Olha esse emote aqui, tá Que é o emote, como que é o nome? É, Surfing, né É top, mano, esse emote é bacaninha Vem também essa mochilinha Vem essa caixa de loot E os tokens, né, pra você trocar depois Bem bacana a partir de 30 diamantes E a maratona de compras, cara Eu ainda não comprei nada Eu acho que eu vou comprar até agora, mano Não sei se eu compro agora, mano O que eu tô esperando Eu tô juntando diamante Pra eu poder fazer um negócio bacana aí Pra vocês aqui do canal Então eu tô juntando os diamantes As pessoas que tão mandando diamante pra mim aí Que eu tenho umas pessoas que mandam aí Pra ajudar aqui no canal Então eu tô juntando aqui, mano Pra fazer um emote Pra fazer um evento bem bacana aqui pra vocês Vamos ver aqui Maratona de compras Até 85%, vai até o dia 23 Galera, vai dar tempo, hein Porque o sorteio vai ser, ó Vai ser amanhã, domingo Tá? Uma live de meio-dia Se o Instagram bater 200 seguidores Mano, é 200 seguidores É muito pouco, cara É muito pouco seguidores Pra 200 seguidores O link do Instagram Tá aqui na descrição É só você ir lá Me seguir lá Fazer um comentário Hashtag Mapontes E marcar um amigo Só isso, mano E você já tá concorrendo Porque depois eu vou filtrar lá os comentários Com a hashtag Mapontes Pra tá sorteando aí Os 314 diamantes, tá? Então, cara Corre lá O link tá aqui na descrição Me segue lá E marca alguém E comenta Hashtag Mapontes, tá? Tá beleza? Então Mano, esse vídeo aqui Com certeza vai dar mais de 500 mil Então se cada um for lá E se inscrever, mano Rapidinho Me seguir no Instagram Amanhã já tem um sorteio Tá ligado? Tô só com 35 seguidores Vai lá Vai lá Corre lá Manda os coleguinhas também ir lá Que aí você Já tá concorrendo mais Vai bater logo a meta Vamos lá, galera Royale de estilo Chegou Já tem uns diazinhos Também que tá aqui Até antes de ontem Vai até o dia 22 A partir de 35 diamantes Vamos ver o que mais Eu acho que é só isso Que chegou por enquanto Por enquanto Mas aqui no anúncio Tem também Esse concurso de ilustrações O que que é isso, mano? Se você tem a manha de desenhar Cara Se você sabe fazer personagens Se você sabe fazer skin Esse é um concurso muito bacana Que o próprio Free Fire A própria Garena Tá fazendo aqui, tá? Você pode ganhar Até 50 mil diamantes Cara 50 mil diamantes Tá? Só você clicar aqui Em acessar Você vai ser direcionado Aqui pra essa página Do Free Fire Onde tem aqui As regras do evento, tá? As inscrições Vai do dia 17 Que foi ontem Até o dia 7 Então você tem praticamente Aí, ó 20 dias pra você se inscrever E fazer a sua Mandar o seu desenho As artes poderão ser enviadas Pra inscrição do concurso, tá? Então você faz o desenho Pré-seleção Do dia 8 Até o dia 19 Vai ser selecionado As melhores Então os melhores desenhos Pra ser colocado em votação Do dia 19 Até o dia 26 Os jogadores Têm 10 votos diários Não é possível votar Na mesma arte Mais de uma vez Ao dia Com uma única conta, tá? Então você vai entrar Na sua conta Vai logar lá E tal Provavelmente vai ser Facebook E você vai fazer um voto Beleza? E no dia 28 Vai ser anunciado Os vencedores Ó, como que participa? Baixe a amostra E o modelo disponibilizado Pra referência Cria arte Da sua skin Preencha com o modelo O nome da skin Descrição O seu ID Visão do seu desenho De frente E de costas, tá? Você vai upar O modelo preenchido A imagem deve estar No formato JPG Ou PNG Com menos de 1 MB De tamanho E o tamanho É de 1200 PX A 900 PX Depois, cara Quando chega Ela aperta aqui Na... Vou fazer um vídeo Depois Vou até postar aqui também Ensinando como que você vai Pôr nesse tamanho aqui, tá? Nessa proporção de tela E nesse formato Pra não passar de 1 MB Tá? Pra você fazer, ó O... O... O evento O desenho vai ter que ser Desse tipo aqui Você vai colocar Você vai baixar esse modelo aqui E vai colocar aqui, ó Você vai preencher aqui Com o nome da sua skin Aqui você vai escrever A descrição da sua skin Aqui embaixo Você vai colocar seu ID Aqui vai ser a foto de frente O desenho de frente da sua skin E é o desenho de costa, tá? Os 3 vencedores de cada região Serão selecionados De acordo com a votação interna Das equipes de arte Tá, 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 tá 10 finalistas O prêmio de popularidade De cada arte Você vai baixar aqui É só você clicar aqui Eu baixar Tem que ser pelo computador Tá? Mas tem um jeitinho De você baixar pelo celular É só você clicar aqui Nessa setinha Ele vai direcionar Para o navegador Tá? Quando vir pra cá Aí aqui já dá Pra você baixar Aí você vem aqui, ó Baixar modelo Baixa no computador Se aparecer isso aqui No seu celular Você clica aqui Nos 3 pontinhos Aí você vem aqui, ó Site para computador Marca aqui, ó Agora você vem aqui Se não der ainda Depois eu vou explicar Como é que você vai baixar Agora vai dar, ó Ele veio pro Google Drive E você vai baixar aqui, ó Olha, mano, é só Tem uns modelos aqui, ó Feminino de costas Para você fazer desenho em cima Ó, masculino Para você fazer desenho em cima Desenhar em cima dele, tá? Você pode fazer o download de tudo Ou baixar só isso aqui, ó É PSD É em fotos Cara, eu acho que eu vou fazer sim Um vídeo bem bacana Se vocês quiserem um vídeo De como que vai fazer isso aqui Como que você vai desenhar, cara Comenta aí embaixo Eu vou fazer um vídeo bem bacana Ensinando vocês, beleza? Vamos lá É, fecha isso aqui Depois a gente vai fazer um vídeo Bem explicadinho Como que você vai participar disso aqui E eu vou estar postando aqui no canal, ó Beleza? Vamos nós Mais aqui E agora, galera Eu vou passar aí pra vocês Um recadinho que o GB mandou, mano Vou até mandar aqui Eu vou mandar aqui mesmo Não vou nem editar o vídeo Vou mandar já direto aqui na tela Deixa eu achar aqui Onde é que eu envio esse trem aqui Um recadinho que o GB mandou, cara A respeito em que muita gente estava falando Fake News É fake Free Fire Notícia de Free Fire, mano É uma fake de Free Fire, tá? É onde as pessoas estavam falando Que o Free Fire Ia parar de rodar em computador Em celulares fracos, mano Aí eu vou mostrar aqui pra vocês O que que o GB falou Fala aí, família Beleza? Ó, tem uma galera aí Querendo ganhar hype Falando que o Free Fire Vai parar de rodar em celulares fracos Família, isso aí é mentira, beleza? Podem ficar tranquilos Que o Free Fire vai continuar rodando Como sempre rodou Tamo junto, é nóis Vocês viram aí, galera O que que ele falou? Né? Então não vai parar Isso é uma fake, tá? A galera tá falando muito disso aí Fazendo essas fakes O Free Fire não vai parar, tá, galera? Não vai Ele vai continuar funcionando Em todos os celulares Quer dizer, nem que não vai parar É que falaram que ele ia parar De funcionar em celulares fracos E é mentira, mano O Free Fire Ele ficou conhecido E vai ser sempre O Free Fire Que vai rodar em tudo, mano Em tudo, em tudo Até na Até no forninho de micro-ondas Outra notícia também Que ele falou Foi sobre isso aqui, ó Se liga Olha só o que que ele falou Lembrando também Informação importante, rapaziada O servidor avançado voltou Vai rolar Amanhã 4 da manhã Ele tá aberto Tamo junto Esse amanhã Que ele se referiu Seria hoje, dia 18 A partir das 4 horas da manhã Ele vai voltar Eu já tenho aqui ele instalado Caso você não tenha Vou deixar o link aí na descrição Pra você baixar, tá? Eu tenho ele aqui, ó Free Fire Advance Eu vou tentar entrar aqui agora Só mais ou menos Por volta de 1 hora da manhã 2 horas mais ou menos Eu vou tentar entrar nele aqui Ainda tá dando aquela mensagem Eu acho que vai ser o mesmo Eu acho que não vai ser preciso Você baixar nenhum Vai ter que ser esse mesmo aqui Até porque ele já tá atualizado, né? Olha aí, ó Então ele ainda não tá abrindo Se tiver que baixar outro Eu vou trazer o link aqui também Pra vocês, beleza? Então é isso, galera Esse é o vídeo aí Com essas notícias aí Principalmente a mais principal Principalmente a mais principal Nossa A principal é sobre O servidor avançado E sobre a questão do Free Fire Se vai ou não rodar Nos celulares mais fracos E vai continuar rodando Beleza? E outra coisa Também é a respeito do sorteio, né? No Instagram tá aqui A foto oficial Tá lá escrito Foto oficial do concurso Só você ir lá Marcar um coleguinha Seguir o Instagram Seguir aqui no canal E pronto, mano Correr pro abraço Batendo aí 200 seguidores lá A gente faz o sorteio aí Dos 314 dinas, beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui!